Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na feira do gato de Curi, Pernambuco O amigo Daniel Silva está mandando um abraço para seu filho João Também quero mandar um abraço para o amigo Adelio Dilma da Silva Valeu meu patrão Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal Ative o sininho para receber notificações dos vídeos e vamos ver o preço do gato Bom dia Givaldo, bom dia, tudo bom? E a feira hoje como é que está? A feira está boa, está boa né? Tem quantos bezerros aqui? 12, 12 bezerros E o preço? A 2,300, 2,300, faz uma média de 4 quilos esse gato Meu amigo, agora o peso... Estou por fora né? Estou por fora Não sei o que é boa né? Vai render? Hã? Vai comer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer para comprar? É 99, 22, 48, 65 Prefixo 87 É Valeu patrão Fica com Deus, um abraço Você dá 250 agora Bom dia Vanzinho Bom dia, Vanzinho Tudo bom? Vanzinho, tem quantos boi aqui? 14 Fazendo uma média de quantas roubas? 14, 15 E o preço? 3,700 3,700 Qual o preço da rouba do boi gordo de hoje aqui? 270 270 É Deixe o contato aí, Vanzinho Falou? 81, 19 19 De novo 85 São bravos? 81, 19 19 Vanzinho 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 A três e seiscentos dá para vender A pedida é três e setecentos Vanzinho 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 Bom dia, Juraci Bom dia Tudo bom? Deis gotas aqui em Juraci Tem oito Fazendo quatro e seis E o preço? Dez arroba Doze arroba E o preço? Estou pedindo quatro mil Pra você achar e um candidato Quatro mil, né? Vamos dar um giro neles, bora Esse aqui é meu Se eu botar o bicho direito Eu não consigo te perder Esse aqui é o receio dele Ô Juraci, passa o contato aí, por favor É 9210-5003 Quem quiser interesse, compra uma boiada pra acabar de engordar Tá pronto É 87, né? É 87 Valeu, patrão Fica com Deus, boa feira, um abraço Ó o trabalho pra você Então você também Bom dia, Geraldo Boiadeiro forte lá do Piauí Qual a cidade, Geraldo? Jacobina do Piauí Jacobina do Piauí Tem chuva por lá, Geraldo? Rapaz, choveu bastante Agora esses dias tá parado, né? Mas choveu bastante Mas tem um pastinho Tem pasto, graças a Deus E água muita? Água muito Tô com a barragem de 240 horas Cheia, cheia Graças a Deus, né? É E a feira hoje aqui, como é que tá? Rapaz, a feira tá meio mole, né? Mas assim mesmo, né? É assim, hein? Tem dia que é boa Tem dia que é mais ou menos Tem dia que é fraca, né? É desse jeito, né? E essa bezerrada, tá? A peça bezerrada eu tô dando ela Mil e seiscentos Mil e seiscentos Tudo macho é, Geraldo? Eu tô dando ela passando Eu tô dizendo tudo macho, hein? Tá tendo assim passando Tem quatro bezerra feira No bolo é tudo um preço só Tudo é um preço só, hein? Mas comprar a boiada tem um florinho, entende? Ó, deixa passando aí Retira aí, cara, que é vinte pontos, viu? Deixa passando pra lá Vamos ver se eles voltam pra cá Gente, pra lá e você bota eles filmando lá pra cá Que está com medo do pessoal Olha esse povo Ó Bota eles pra cá, Geraldo Lá pra cá, por favor Mas vem pra cá Pra você filmar eles aqui passando pra cá Ô, Geraldo Aquele pordinho é teu também, né? É Pra vender? Pra vender Uma só de cabrejo Só uma cinta de cabrejo E o preço? Mil e oitocentos Mil e oitocentos É Qual a raça dele? A gente tem Todo tipo de sangue aí Guarda o dinheiro É uma misteção, né? É uma misteção, viu? Bem novinho Geraldo, passa o contato aí, por favor Telefone Vai me passar? É 994 31 8969 Prefixo? Prefixo do Piauí é 89, né? É, lá é 89, viu? Valeu, Geraldo Um abraço Fica com Deus Boa-feira Obrigado, viu? Valeu, patrão Alô E aí, Giovanni Bom dia, Luiz Primeira Tudo na paz, graças a Deus, né? Aí tá certo, né? Tem quantos anos aqui, Giovanni? Luiz, aí parece que tem 35 35, tudo mal Não, tem uma cena Pela amarelinha, ó É, lá do canto, né? Aí tá, como essa bezerra também, ó Luiz, aqui tem gato de 1.700 Tem gato de 2.000 Tem gato de 1.500 Então, a partir de 1.700, no caso, né? Esse é assim, ó 1.700 1.700 E esses maiores, a partir de quanto? A partir de 2 e pouquinho 2 o quê? 2.200? 2.100 2.100? É, esse gato de 1.700 É, esse gato de 1.700 É, é fora do gato, né? E esse não é lorizinho, dá, mano? Não é lorizinho, eu peço 4.500, né? 4.500 Tá, como a roupa do boi gordo hoje aqui? Pô, Luiz, eu tô sem média Tá sem média, né? Mas é em média de 280, 300 Ô, Giovanni, passa o contato aí, por favor 981 81778945 81778945 Valeu, Giovanni Valeu, Luiz Um abraço, fica com Deus Bom dia, mestre Pedro Bom dia Bom dia, Pereira Bom dia Primeira de hoje Ô, Pedro, só tem Três bezerros, hein? Três bezerros, hein? Três bezerros, né? Três bezerros Fazendo uma média de quantos quilos? Três bezerros Três bezerros Ô, Pedro, como é que tá elas? Foi lá, dois e trezentos Dois e trezentos Perdão, vê se dá um giro nelas Ô, Pedro, se vender as treze de uma vez, tem um chorinho ainda, não tem? E essas vacas, tá como? Vaca, vaca, vaca 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 Vaca, seis quinhentos Vaca, vaca Vaca, vaca Dois e trezentos É Faça contato aí, Pedro, por favor Eu contato Só na feira, né? É só na feira, aqui Valeu, Pedro Valeu Abraço Tô aqui com o amigo Adriano Prato, e aí, Adriano, como é que cê tá? Tá tudo E a feira, tá gostando? Tá, tá devagar demais, tem fraca Tá fraca, né? Tem quantos piséis aqui, Adriano? Quatorze Tudo macho Quatorze macho, três bezerros E o preço? R$1.650 R$1.650,00 R$1.650,00 R$1.650,00, mas é R$1.650,00, mas é R$1.650,00, velho 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 R$1.650, 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 velho Adriano, passa o contato aí, por favor 087-981-981-24-24-1198 Prefixo 87 Valeu Adriano, fica com Deus, um abraço Estou aqui com o amigo Pedro Nazari E aí Pedro, como é que você está? Está bem Firme e forte Firme e forte Vivendo e achando bom Aí está bom demais Ô Pedro, como é que está esse gado? 3.500 São 5, hein? Fazendo quantas arrobes? 12 Vamos dar um giro neles aqui Ô Pedro, passa o contato aí, por favor 9, 9, 9, 29, 4395 9, 9, 29, 4395 4395 Prefixo 87 87 Valeu Pedro, fica com Deus, um abraço Boa feira Bom dia, Raimundo Bom dia, Raimundo Tudo bom? Tudo bom Opa Quanto está esse boi, Raimundo? Foi aqui 7,5 7,5 Estão querendo quantas arrobas nele? 24 24 Arroba do boi gordo hoje está como aqui? 30 conto 300 É 30 reais 30 reais, né? E essa bezerrada menor, está como? Vem delas de 2.2,2,2 A partir de 2 É Desses maiores, está na medida de 4 Esse maior é 2,6 2,6 2,6, né? É Tem uma vaca parida, não? Não Não, né? Vaca gordo Boa para o abate, né? É E esse aqui é 6 e? 7,5 7,5 Passo contato para o Raimundo, por favor É 98 30 60 34 Prefixo 8,7, né? Valeu, Raimundo, fica com Deus, um abraço Boa-feira Bom dia, Moacir Como é que o senhor está? Firme e forte Primeira Aí está bom demais Compra, compra, uns 12 Ei Olha como é que está essa garroteira, Moacir 2,3 2,3 Tudo macho Ei, compra Tudo macho, né Moacir? Faz quantos quilos esse gado? Mais ou menos Quantas arroba O que é que eu estou fazendo? Olha o outro pode, né? 5,6 1,2 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 Mestre Moacir, passa o contato aí, por favor. Contato telefone. 96 55 0446 87, né Moacir? É 87. Valeu, meu patrão. Um abraço. Fique com Deus. Boa fé. Também quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Joales Severino, lá em Guarulhos, São Paulo. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Tudo bom? Firme e forte. E aí, patrão? Bom dia. Novo? Bom dia. Como é que estão essas vacas aqui, João Vitor? Vai para entrar para 2,500. 2,500. Tudo solteiro, né? E esses bezerrinhos pequenos, tá? Foi vendido a 1,500. 1,500 os bezerrinhos. Quer deixar o contato com o macho velho? Se alguém interessar. Aquele boi branco está quanto? De chifre lá. 4,000. 4,000. 8148 8148 7,5,53 7,5,53 Prefix 8,7, né? É. Valeu, João Vitor. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Bom dia, Mestre Wilson. Bom dia. Primeiro é de luxo? De luxo. Aí está bom demais, né? Tá. E agora começando a chover, melhor ainda, né? É. Hoje está como esses bezerros menores? 1,700, 1,600. A partir de 1,600, né? É. E as vacas? 2,200, 2,300. Vamos dar um giro nelas aqui, né? Oh, 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 oh. Entendeu? Não. A partir de 2,300, né? Está aqui no curral do Gilson. Valeu, Gilson. Obrigado. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Tá. Fica com Deus. Amém. Então, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Ouri, Curi, Pernambuco. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.